A Defesa Civil intensificou o trabalho de prevenção. Na visita às casas de áreas de risco, orientam os moradores a ficarem atentos durante as chuvas. Equipes também verificaram a presença de entulho nas margens de córregos e as chances de infiltrações e deslizamentos. A Vila Roriz foi uma das áreas visitadas. A região onde nós estamos, onde fica o encontro do Rio Meia Ponte com o Ribeirão Anicuns, é apenas uma das 20 áreas de risco da capital monitoradas pela Defesa Civil. E agora com esse anúncio de intensificação das chuvas, o trabalho vai aumentar, né? Sim, agora que nós estamos em um período chuvoso, a Defesa Civil vai intensificar esse monitoramento nessas áreas de risco, somente as que são homageadas por córregos e rios, como aqui na Vila Roriz. Dependendo do volume que foi dessa chuva, a precipitação de ontem à noite, se ela intensifica por duas, três horas, com certeza a gente teria trabalho. Haveria o risco de inundações e alagamentos, tanto aqui na Vila Roriz como na Vila São José. Segundo a meteorologia, a tendência é de mais chuvas nos próximos dias, graças a uma frente subtropical que chegou ao estado. A partir de amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, nós teremos sim umas chuvas, uns dias de chuvas mais consecutivos e com menos intensidade sobre o vento e sobre os raios. A temperatura máxima vai sofrer um declínio a partir de terça-feira e também a umidade relativa do ar vai melhorar também, vai subir um pouquinho. Na noite de domingo, a pancada de chuva intensa veio acompanhada por vento forte e raios. Se por um lado amenizou o calor e melhorou a umidade do ar, também trouxe problemas. Na Vila São José, ruas ficaram alagadas e a chuva deixou um rastro de lama. Em vários pontos da cidade, árvores caíram. Dona Almerinda mora há mais de 20 anos em uma das casas da Vila Roriz. A família já passou por dois alagamentos, o pior deles há três anos. O ribeirão Anicuns transbordou e a água chegou à altura da janela. Eles perderam tudo e hoje convivem com o medo. Basta começar a chover, a gente já fica preocupada, principalmente se isso é de noite, né? Quando é de noite, a chuva de noite, a gente já fica preocupada. Não, porque às vezes que é lagoa, tudo faz de noite.